E aí Bora, dá-lhe, rapaziada, dá-lhe que dá-lhe, a partidinha é grande, hein, grangerzão, esse foi Jogava Fazendinha no Orkut? Não jogava, e eu não usava o Orkut, eu não tinha dinheiro, pô Como que eu vou ficar logando nas coisas, nas redes sociais? Não tem como Então, vamos limpar a mid Aqui, ó Aqui Olha, dá-lhe E agora a gente só farma Beleza, fugiu Tentar farmar o Red, porque aí a gente ganca lá o top e a gente vai pra Tartaruga Dessa vez eu vou jogar com uma build que eu sou acostumado a jogar, tá? Eu normalmente tava usando a build dos caras, mano, as build dos caras eu não consigo jogar Eu gosto de jogar com a minha build, minha build é top Fora a build dos caras, os caras começam com a build de defesa, eu não consigo jogar, cara Não consigo jogar, rapaziada Tá nível 4 Ah, possa? Calma aí Tá, beleza Beleza, beleza Deu pra matar o tanque Flecha Isso dá pra vir aqui, né? Agora é só zoneando lá Beleza, tudo nosso Pegar o dourado Tô gankando os objetivos, tá, rapaziada? Tô gankando os objetivos Então, normalmente, quando a Tartaruga tá no top, você rotaciona pro top Pra você bregar com a Tartaruga Você vai brigar pela Tartaruga, né? E aí fica tranquilo Dá uma botinha de defesa Ó, os caras tá ali, ó No bot Eu vou formar meu blue E aí a gente rotaciona pro bot pra brigar na Tartaruga, entendeu? Esse é sempre o foco Esse é sempre o foco Matando, tá de boa Beleza Deu pra matar Aqui eu vou fazer confronto, cara Eu tenho que buildar confronto Senão eu não consigo jogar, tá? Se eu não buildar confronto, eu não consigo jogar Então, vou fazer o quê? Eu vou buildar confronto, eu vou ficar tranquilo E aí a gente... Aí depois eu faço defesa Né? Aí eu posso fazer uma defesa Nossa, o Gusto eu matou? Não, não Foi inteligente Tá sem ult Eu queria ir lá Nossa Que pecado, mano Bom Tomou uma balita Tá ok Acho que dá pra fazer Nossa Ele tá sem HP nenhum Vai abusa Nossa, ele meteu o louco Vai abusa, né? Nossa Nossa Que bela a Ultimate, cara Que bela a Ultimate A Ultimate foi muito linda dela Aí A Ultimate foi Foi braba a Ultimate ali, hein? Confronto é o último, não É Aí é a sua opinião, tá ligado? Confronto sempre foi o primeiro Quando o grande ele era mais broken, né? Ele era o primeiro a fazer O primeiro item era Confronto Você buildava nele Hoje não se builda mais, né? Normalmente, mas Mas ainda é um item muito útil, cara Eu gosto muito desse item Ah, se dá pra matar, cara Dá pra matar ele Ah, cara Ela cancelou minha 1, velho Na primeira briga Ela não tinha cancelado minha 1 Facilei ali Eu pensei que eu ia matar Ela cancelou minha 1 Ah, my bad Eu tô com gente, né? Aí ele não quer lutar Tem um monte de gente Ele não tá afim de lutar, não Tá muito afim de lutar, não Esse cara morreu mid E lá na tartaruga Não tem ninguém lá Beleza Beleza, vamos ver Já estão lá? Ah, os caras já estavam, cara Cara, eu não pego o kill Só o dragão Só o dragão Tá pegando o kill, rapaz Olha Tá, beleza O froto não tá feito ainda Nossa E, cabi agora E agora eu vou pra Pro item de defesa, né? Armadura pra ganhar move speed Nossa Quase Ah, dá pros caras matar A Kagura matou o tanque? Não O dragão mata O Gusion Ele tem que descer mais, né? Ah, deu ruim lá A briga O Gusion Tem que chegar e amassar todo mundo Amassá-lo Acertou Tá bom Vai ficar por isso, né? Fazer não Pegar os buffs O Gusion não Você dava pro Gusion com o bar É só esperar um pouquinho mais Chegar aqui Aí já Espera só Dar o vapo Peraí É só dar o vapo Pode ir lá Pode ir lá Ajudar o mirro Mas esse menino tá ousado, hein? Ousado, rapaziada Ajudar a sua sombra, né? Ah, time Deu ruim, deu ruim Nossa, deu muito ruim Foi o primeiro a morrer Eu não posso morrer assim Vou jogar no autobuff lá Fiz agora Armadura, né? Agora tem um pouco mais de move speed Dá pra matar aquele cara lá Já tô aqui mesmo Beleza Vamos ver, hein? Ah, os caras já estão lá Já Mas aí os caras do mid Tchau que dá uma visão pra nós, mano Isso aqui vai ser difícil agora Ter que segurar isso aqui Abre muito aí, tank Bom, no farm eu tô igual Rabuza praticamente Pra o mid É um lord de 11 Pelo menos Menos mal, né? Menos mal Só segurar, vamos ver Ufa, provavelmente a gente vai abrir muito, né? Causamos muito dano, né? Boa Vai segurar as laterais Acho que eu mato esse cara, hein, rapaziada Se ele ficar fazendo graça A próxima vez eu mato Só não fui pra cima dele Que eu tinha que limpar a torre Limpar os minions, né? Torre não cair Pegar o red lá Eu vou postar o maior passo Ataca Vamos fazer isso Eu vou postar o Cufre de Iniciar Porque se o Cufre iniciar aqui Eu tô lascado, né? Você é morto Use No meu ears Nossa, parou Você até caiu aqui, cara Nossa, aí o tiro foi correto, hein? Aí, minha sniper Tem que dar B, cara Tem que dar B, cara O dragão foi lá Nós perdemos a torre pra um Com um tank split O cara limpou? Limpa aí, limpa aí, rapaziada Não vai cair, não Vai complicar tudo, meu parceiro Vou limpar isso aqui, né? Limpar pra Pra ter paz lá embaixo Tchau Tchau Vamos ver Boa, cagurinha Nossa, não deu pra matar Só farmar E aí E aí Depois vem Lorde, né? Se vai vir Lorde Eu fico a Mech Um Fazer meus buffs e a gente briga Lorde Acho que nem dá tempo de fazer o meu Os dois tanques andaram junto Isso aqui Ligeiro, né? Levando o mid Ah, não deu pra tankar, cara O tanque que foi lá segurar Normalmente o tanque não segura, né? A gente acho que entregou Lorde Tem que ir lá Só que os caras vão levar o bote Óbvio, ó Aqui, ó Consigo passar E o bote vai estar avançado, ó Cara, eu vou segurar o bote Compensa mais eu segurar o bote Porque os caras O side não puxa, pô O side tem que puxar Os caras estão na side Puxa a side Aí a gente fica desafogado Mais vento por raia Não compensa Não compensa não Porque não é pra eu andar sozinho mais Late game Pra eu andar com o tanque Puxa 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 tá doendo um dos caras, vou perder tudo isso aqui, se a gente não perdeu o jogo ainda cara, o Lorde foi pro outro lado pô, deu death pra frente que isso, cara, quase sumei cá é, GG pros caras, rapazada pode matar, rapazada vai ser difícil agora e a nossa side não ganha no x1 do raio vai ser bem osso ah, dá pra matar ela lá, hein cara, vai risco dar uma multada lá virar aqui, ó, pegar os buffs então, a arca tá sem mortal o cara tem que tirar o vai, já saiu boa tá bom, hein boa, boa GG GG nossa, rapazada nossa, eu tô batendo um K de crítico na torre aí, GG, hein aí, os caras errou, meu parceiro vá, pô, a Lu errou lá, cara ela ficou dormindo, tomou uma ult na cabeça aí ela entregou porque se ela dá B se ela nem estivesse no mid, a gente nem ia iniciar a gente só teve coragem de iniciar porque ela tava ali no mid sem HP partida boa, partida boa partida que a gente quase perde, né, na verdade GG tchau, tchau